Oi gente, tudo bem? No segundo giro ao animal, tenho várias coisas legais pra falar pra vocês. Olha só! No começo da semana, você falou pra você mesmo, pra sua família, pra todos os seus amigos que você ia começar o seu regime? E aí a gente tá quase no final de semana e você não conseguiu fazer nada? Te entendo. Mas tem um gatinho na Inglaterra que não conseguiu escapar. O Charlie estava acima do peso e iniciou a sua dieta e aulas de natação. Ele fez muito sucesso no local onde ele está fazendo essas aulas na piscina porque ele foi o primeiro aluno gato. A gente sabe que gatos não costumam gostar muito de água, né? Ele precisava perder 3 quilos, mas já perdeu 1. É um bom incentivo pra você ir naquela academia que você já pagou faz tempo, mas não aparece mais, né? E tem um vídeo rodando as redes sociais aí de um cãozinho que ficou super animado depois que recebeu próteses pras suas patas dianteiras. No vídeo fica nítida a vontade de viver desse cachorrinho, né? Igual acontece aqui em casa com a Alê. E a Miley Cyrus ajudou mais um cãozinho. A cantora que adora os animais e recentemente falou sobre o preconceito com a raça pitbull adotou um beagle do projeto Beagle Freedom Project, que luta pelo fim dos testes em animais. A cantora postou no Instagram a foto dela com a nova integrante da família, a Barbie. Você é fã da série The Walking Dead? Então agora você tem mais um motivo pra continuar assistindo. Eles se preocupam com os animais. No trailer da sétima temporada, que está prevista pra outubro desse ano, a gente pode ver imagens de Shiva, que é uma tigresa do reino. Mas eles não utilizaram um tigre de verdade. Eles fizeram em computação gráfica, porque eles tiveram preocupação com o animal e com a equipe. Porque já imaginou se acontece alguma coisa ali? A atitude deles de evitar o uso de animais no set foi tão bacana, que foi reconhecida inclusive pela PETA, que é uma ONG dos Estados Unidos que luta pelos direitos dos animais. Eles enviaram um prêmio de inovação na televisão pra equipe de The Walking Dead. Legal, né? E finalmente o Pokémon GO chegou ao Brasil! Se você não sabe o que é isso, é um aplicativo que você baixa no seu celular, e aí você sai pelas ruas buscando pokémons pra capturar. Mas por que eu tô falando isso? Porque um abrigo de cães nos Estados Unidos teve uma ideia ótima, e aproveitou toda essa febre que tá acontecendo lá, e que provavelmente vai acontecer aqui no Brasil também, pra chamar as pessoas que estavam saindo nas ruas pra capturar pokémons, pra levar os cães do abrigo pra passear. Só que eles não esperavam que ia ter tanto sucesso. Muitas pessoas foram até lá, passearam com os cachorros, ainda tiraram fotos, e foi um sucesso total. Quem sabe isso não acontece aqui no Brasil também? Então eu deixo essa dica aí pro pessoal de ONG que me assiste, e pra você também, que de repente pode ter mais uma desculpa pra passear com seu cachorrinho. Mas tem que tomar cuidado, hein? Você não é capaz de você conseguir capturar um pokémon e perder seu melhor amigo. E não é isso que a gente quer. Bom, esse foi mais um giro ao animal. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar aqui embaixo, fala pra mim se você gostou, se tem algum tema que você quer que eu aborde aqui no canal. Não esquece de compartilhar, se inscrever aqui também, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!